Fala pessoal, fala pessoal, eu tô aqui para mais um vídeo aqui de Free Fire E agora eu vou escolher aqui o lugar pra mim cair Eu acho que eu vou cair aqui na Plot, na Bima Vou cair aqui na Bima Azakit E eu tô aqui mais o meu amigo Rick Se você quiser lá adicionar ele no Free Fire, é só ir lá no Free Fire e adicionar Rick 5010F Aí você adiciona lá ele E também você pode me adicionar lá no Free Fire Que o meu nick, name no Free Fire é Dino Gabi 3309N E aproveita já e se inscreve no canal Eu vou pegar logo esse cartucho aqui Que eu vou precisar pegar de uma arma aqui Já tem um cartucho Pessoal, eu vou tentar ganhar essa partida aqui, tá pessoal? Porque as outras partidas eu nunca ganhei E agora eu vou tentar ganhar essa partida aqui Que eu tô aqui no modo clássico Vou pegar essa partida aqui Capa 3 Pessoal, eu troquei de roupa aqui, tá? Porque Aqui já começa sendo assim Um tipo de roupa diferente, tá? Uma roupa assim Eu pretendo colocar Em cada vídeo assim Uma roupa diferenciada Aí eu tô com essa roupa aqui Pra vocês verem Nossa, como é que eu peguei o cartucho aí? Colocar agora Se eu peguei mil cartuchos Coronha Eu vou deixar esse coronha aqui Vou acabar pegando outras armas aí Aí eu vou Colocar muitos cartuchos assim Outro Outro cartucho aqui, pessoal Outro cartucho Vou começar a tirar esses cartuchos aqui, pessoal Porque eu não preciso Eu vou ficar com essa coronha aqui Porque Se eu pegar uma arma assim De mira Aí eu já posso colocar a coronha nela Como uma arma que eu nunca acho Só que essa arma aqui É muito, mas muito ruim Meu amigo tá aqui Tirando minha aluia aqui Acho que ele já matou já Então, pessoal Vai aproveitando Deixa o seu like Se inscreva no canal E Vamos continuar Continuar aqui Nossa partida, né Que eu acho que Essa partida aqui É a pior de todas Porque, ó Já pensei com a mochilinha 3 Mas acho que essa aqui Vai ser uma partida Muito ruim Porque Eu não acho Só tem essa arma aqui E essa arma aqui É muito ruim E essa outra pistolinha aqui É muito ruim também Eu vou pegar essa Essa bala de AR Porque se eu achar uma bala de AR aqui Como essa daqui Nossa Não tem arma de AR aqui Eu só achei essa VSS aqui Que é pra bala de SBG Eu vou seguir aqui Eu vou seguir aqui Meu amigo Rick Eu vou logo aqui Nessa casa Porque Deixa eu ver Porque essa arma aqui Tá muito ruim E eu preciso de uma bala de AR Não, bala não Eu preciso de arma Pega esse cogumelo aqui Porque se eu levar Atira Eu não preciso gastar kit Agora eu vou aqui Nossa Eu não tenho nenhum colete Ah Finalmente Bala de AR Bom pessoal Essa arma aqui Eu gosto Mas É porque ela dá Eu acho que eu não sei diferenciar Uma que dá muito dano E a outra que tem pouco dano Porque assim Essa arma aqui É bom pra dar bala na cabeça Eu vou trocar pela outra Porque ela já sai um tiro Assim mais rápido Eu pego esse outro cogumelo E eu tenho que ficar junto Mais com o meu amigo Eu não posso me separar dele Se não Se eu levar atira Eu não sobrevivo mais Agora eu vou lá Pessoal Eu não vou nesse carro Porque eu não quero Me dar um de Zé Carrinho Assim O pessoal chama Esse pessoal Assim que É dar um de carro Assim É chamar de Zé Carrinho Mas eu vou de carro Porque é mais rápido Pra chegar até o meu amigo Até o Rick Volta lá Nossa Ele tá muito longe Então pessoal Eu não sou um Zé Carrinho Assim Até que sou profissional Assim Não Assim Não sei Não sei Mas eu não gosto Assim Não dá muito de carro E ele já está Atirando ali Por isso que é melhor Eu venho aqui pra pé dele E já vou sair do carro Manda Por isso que eu não sou um profissional Por isso que eu logo saindo Desse carro aqui E ele está Vou sair logo desse carro Eu não gosto muito de andar de carro Vou pegar logo aqui Pegar esse bipode Eu tenho Quatro granadas Vou melhorar aqui Nessas coisas Eu vou trocar Essa aqui M4A1 Olha pessoal E essa minha arma aqui Tem skin A skin azul Não é permanente Mas eu vou Eu vou tentar juntar Essas coisas Pra eu poder ganhar A skin permanente Pessoal Na minha outra conta Eu tinha A permanente Da Scar Só que Como Não sei Como foi Acho que meu celular Tinha bugado Aí Aí eu Minha cota bugou E eu Tinha que ficar Com essa Cara 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 Ah Ele roubou Minha kill Ele roubou Minha kill Era pra me dar Bala na cabeça Deles Só que Eu não Pegar Muita balice Meu Eu pego Esse kit Aqui Deixa Se tem Alguma coisa Interessante Aqui Vou trocar Essa arma Aqui Pela MP40 Eu já Achei MP40 Uma arma Mais rápido Não Vou pegar Muita coisa Porque Eu preciso De Kit Porque Só 5 Kit Não Dá Muito Assim Pra Uma Partida Inteira Mas Vamos Tentar Jogar Com 5 Kit Tem Apenas 14 Pessoas E Aqui Tem Esse Drone Aqui Eu Não Vou Tirar Um Drone Porque Não Tem Ninguém Aqui Perto E O Drone Não Revelou Ninguém Sou Apenas Eu E Meu Amigo Rick Eu Tô Indo Aqui 10 34 Da Manhã Tô Gravando Esse Vídeo Tá Vai Sair As 10 50 Da Manhã E Pessoal Vai Sair Um Vídeo Hoje As Eu Acho Que Um As 9 E Me Vai Sair Um Vídeo Novo Tá Pessoal É 9 6 Da Noite Vai Ser Um Vídeo Novo Tá Pessoal De Free Fire É De Memes Tá Pessoal É De Memes O Vídeo De Hoje O Vídeo De Hoje Das 9 Meia Da Noite Vai Ser De Memes E O Meu Amigo Já Pegou Esse Negócio Aqui Eu Queria Ter Pegado Não Achava Que Ele Tinha Pegado Agora Bala Também A bala É Muito Importante Eu Fica Apenas Com Esse Kit Aqui Eu Acho Que Não Vai Dar Para Pegar Esse Ó Eu Disse Como Não Dá Então Es Cor Que Que Eu Não Quero Esse Negócio Aqui Ó Já Deu Para Me Pegar O Kit Coronha 3 Vou Botar Aqui Coronha Isso Aqui Eu Vou Tirar Coronha Eu Vou Tirar Coronha 2 Eu Vou Tirar Essa Bota Eu Vou Tirar Pessoal Estou Com 94 De Mochila 94 Por Cent Da Da Minha Mochila 3 For Usada Tá Sendo Usada Agora Vou Seguir Aqui Seguindo Meu Caminho Até O Destino Do Booyah Vou Tentar Ganhar Essa Partida Aqui Pessoal Tem um Bug Com Aquele Carro Ali Só Que Eu Não Sei Se Eu Pretendo Fazer Né Porque Assim É Meio Arriscado Eu Ia Fazer Naquela Casinha Ali Naquela Casa Ali Com Aquele Carro Ali Aquele Tuk Tuk Acho Que É Meio Arriscado É Né Mas eu vou Esperar fechar Aqui Eu vou Botar Esse carro Aqui Bem pertinho Daquela Casa E Quando eu Chegar Lá Na Casa Eu Volto Ah Pessoal Não vai Dar Aqui Já Fechou Fechou Aqui No Meio É Não 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 É Agora Pessoal Não tem Ninguém Quando eu Encontrar Alguém Eu Volto Aqui Tá Então Até Eu Encontrar Alguém Pessoal Pessoal Tem um cara Aqui Tem um cara Aqui Tem um cara Aqui Eu Não Eu Não Jogo Bugou Meu Meu Deus Do Céu Corre 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 Meu Deus Do Céu Pessoal Tem um cara Aqui E eu Não sei O que É Que Eu Vou Fazer KIT KIT Hello KIT Hello KIT KIT RAPO 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 Pessoal Tem um cara Que eu Não sei O que Eu Ai 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 Pessoal 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 Não sei O que Eu Não sei O que Faço Pessoal Tá Atirando Me Tá Atirando Me Tá Atirando Me Corre Ai 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 Eu Vou Morrer Gente Vou Acupar Aqui Meu Amigo Rick Vou Dar Um Like Aqui Boa Headshot É Pessoal Devia Tá Aí Dando Headshot Também Né Gente Eu Não Matei Ninguém Meu Deus Do Céu Isso Comprova Que Eu Sou Muito Ruim Não Muito Ruim Assim Mas É É Que Pessoal Com Certeza Meu amigo Vai Ganhar Né Porque Ele Assim É Ele Já Tá Em Mestre No Rank Olha Meu Deus Do Céu Ele Já Está Rank Né Né No Rank Do Free Fire Ele Já Ele Já Pegou Mestre E Eu Sou Apenas Ouro Dois Ele Tá Tendo Atirar Ali Acho Que O Cara Lá Já Sai Do Carro O Cara Lá Estava Dentro Do Carro E O Durante Revelou Ele Então Pessoal Isso É Eu Tava Fugindo E Do Nada Eu Tava Quase Fugindo Mas Eu Não Tinha Granada De Gelo Né E Foi Por isso Pessoal Por isso Que é Muito Importante Ter Granada De Gel Pelo Menos Um Mais Cinco Né Mais Então Pessoal É Bem Importante Ter Cinco Granada De Gel Pra Você Poder Viver Assim Assim Quando O Cara Atire Em Você Né Você Pode Tentar Né É Se Proteger Né Com A Granada Volto Já Pessoal Meu amigo Tava tirando Do nada No carro Tá ali O cara Eu vi Tá ali Na porta Então Pessoal Esse aplicativo Aqui Que eu tô Gravando Esse app Só permite Que eu grave Até Quinze Minutos De Vídeo Assim Pode Ser Até Mais Longo Mas Aqui O Youtube Permite Né A Você Gravar Apenas Até Quinze Minutos Por isso Que Eu vou Cortar Um Pouquinho Aqui O Vídeo Tá Pessoal Meu amigo Morreu Meu amigo Morreu E assim Eu não sei Que foi Que ganhou Né Então Então Pessoal Eu vou Terminando O vídeo Por aqui E Tchau E até As nove e meia Da noite Que vai ter Vídeo De memes Memes De Free Fire E As dez e meia Da noite Vai ter Vídeo Assim Normal De Free Fire Então Tchau